E esse é por canela de fogo, aleluia! Mas se dá teu derruma a você, nesse lugar, é poder que vem lá do céu Vai te queimar, mas se dá teu derruma a você, nesse lugar, é poder que vem lá do céu Vai te queimar, pra quem gosta de milagre, por favor presta atenção Aqui dentro tem um homem, com um pinture na mão, esse homem é Jesus Ele está bem do seu lado, quem tiver infelizade vai cair da pintura Mas se dá teu derruma a você, nesse lugar, é poder que vem lá do céu Vai te queimar, mas se dá teu derruma a você, nesse lugar, é poder que vem lá do céu Vai te queimar O fogo pega no pavio, que não é quanto mais fogo, pega não tem fogo pra queimar Quando tem fogo, pega quente, labareta, vira uma chamação, abraça, que vai voltar Quando tem fogo, pega quente, labareta, vira uma chamação, abraça, que vai voltar O inimigo pensou que ele tinha vencido Quando mataram a cruz, o nosso mestre querido Abriram a turna fria, e fizeram, meu senhor Mas pra derrota do diabo, ele já resumiu Mas se dá teu derruma a você, nesse lugar, é poder que vem lá do céu Vai te queimar Mas se dá teu derruma a você, nesse lugar, é poder que vem lá do céu Vai te queimar O fogo pega no pavio, que não é quanto mais fogo, pega não tem fogo pra queimar Quando tem fogo, pega quente, labareta, vira uma chamação, abraça, que vai voltar Quando tem fogo, pega quente, labareta, vira uma chamação, abraça, que vai voltar Ele é seu que maravilha, faz milagre acontecer Você está passando o perigo, logo vem de socorrer Passa a chamar o seu nome, veja só o que ele faz Quebra todas as correntes E é pra satanás, mas se dá teu derruma a você, nesse lugar, é poder que vem lá do céu Vai te queimar Mas se dá teu derruma a você, nesse lugar, é poder que vem lá do céu Vai te queimar O fogo pega no pavio, que não é quanto mais fogo, pega não tem fogo pra queimar Quando tem fogo, pega quente, labareta, vira uma chamação, abraça, que vai voltar Quando tem fogo, pega quente, labareta, vira uma chamação, abraça, que vai voltar O inimigo não resiste, com um crente de oração Quando ele se aproxima, já vai de cara no chão Quando o crente é fogo ou furo Tá bateando o poder Dá uma rajada de glória É quando o diabo tá com dor Mas se dá teu derruma a você, nesse lugar É poder que vem lá do céu Vai te queimar Mas se dá teu derruma a você, nesse lugar É poder que vem lá do céu Vai te queimar O inimigo não resiste Que ele tinha vencido Quando mataram na cruz O nosso mestre querido Abriram uma canaria Que fizeram o meu Senhor Mas pra derrota do diabo Ele já resiste Mas se dá teu derruma a você Esse lugar É poder que vem lá do céu Vai te queimar Vai te queimar Esse lugar É poder que vem lá do céu Esse lugar É poder que vem lá do céu Vai te queimar Vai te queimar É poder que vem lá do céu É poder que vem lá do céu